Olá, meninas e... Menino! Como a gente vai começar o nosso dia, filha? Brincando de neve na casa da Ló! Vamos brincar de neve! Tá nevando? Tá nevando lá fora? Sim! Tá muito frio! 25 graus e tá nevando lá fora! O quê, meu amor? Isso que é a neve! Isso que é a neve? Ah, você não me explicou! Agora eu entendi! Gente, vai nevar aqui! Quem acha que não vai cair neve, levanta a mão! Achei que ia cair mais neve! Mas assim é melhor! Tá difícil mesmo no Brasil! Tá nevando, galera! Uou! Quanta neve, crianças! Filha, que casa mais deliciosa da Ló! Que casa gelada! Cadê o seu cúmplice, Lili, pra te ajudar? Eu não vou... Cadê a Lana? O quê? O quê? Pai! Mãe! Pai! Eu vou pegar vocês duas! Ah, você... Vai quase pra minha prisão! Eu vou ficar preso na prisão? Sim! Vamos entrar aqui, ó... A gente tá preso aqui, Alaninha, entra! Agora eu estou rodando a prisão! Explute! Ai! Bati minha cabeça! Agora eu falo pra vocês! Moça, deixa eu sair daqui! Não! Fala pra Lili! 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 Deixa eu sair daqui! Meu nome não é mais... Lili! Não tô! Essa primeira semana, gente, que da escola, é sempre de adaptação por aqui, né? E aí, as meninas, vocês acreditam que a Lana dormiu? Agora eu vou mostrar imagens pra vocês! Olha só essa gatinha! Dormiu! 11 da manhã, simplesmente essa garota dormiu, gente! Elas estavam a mil! Olha se não é minha filha! Filha de peixinho, peixinho! Olha ela fazendo pose! Outra pose, Alana! Outra pose! Muda a pose! Eu acho! E aí, gente? Cantei por longas horas pra minha filha! Eu cantando até ela dormir! E via também teu espírito! Ai, gente do céu! Essa volta às aulas é complicada, porque as meninas estavam tão acostumadas a estar de férias, a brincando em casa e fazer tudo, aí agora é a hora delas se organizarem! Elas querem brincar muito de manhã, aí também estão com sono, aí agora desceram almoçar com a feira, eu fico assim, ó, por onde eu começo? Na verdade, eu tenho uma lista de tudo que eu preciso resolver hoje delas! Já cortei as unhas enquanto a Laninha dormia, porque a Laninha não deixou cortar enquanto ela tá acordada! Da Lily cortei também e agora eu vou montar a mochilinha delas! Tô pegando aqui, ó, toda a higiene bucal delas! Pegar o uniforme pra poder organizar tudo! E elas estão tão empolgadas que é até difícil, gente, porque aí elas não querem fazer nada, dormir, não querem fazer nada, porque elas estão naquela agitação de ir pra escola, mas aí não aguenta, né, durante o dia! Vou pegar também o avental pra colocar dentro da mochila! Aí aos poucos eu tô organizando a mochilinha delas, né? Que eu vou, esse é da Lily, da Laninha eu vou deixar várias fraldas dentro da mochilinha também! Na verdade, da Laninha, o que eu pensei em fazer que eu acho que seria legal pra levar pra escola, gente? Uma caixinha! E aí nessa caixinha eu colocaria fraldas, pomada, um sabonetinho, lenço umedecido, eu acho que eu vou, eu vou fazer isso, só preciso da caixa, que eu acho que eu vou comprar agora, mas enquanto eu não compro essa caixa eu já vou organizando, deixando separadinha, né? Então fraldas, mas já preciso descer lá, da Lily não precisa de caixinha, da Lily eu vou deixar dentro da mochilinha mesmo, calcinha caso precise, nunca precisou, mas a gente sempre leva extra, né, pra ter essa certeza! E esse é da Laninha, e esse é o, ó o avental da Laninha, gente, lava, 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 mas não sai mais, né? Porque ela vai falar, ela suja mais, mas é bom ter. E aí, olha o que eu montei aqui, o kit de higiene bucal, eu gosto, gente, de ter o kit pra cada coisa, eu acho mais fácil, então por exemplo, a Lily, ela tem a mochila dela de natação, dentro da mochila de natação eu coloco um kit de higiene bucal, tudo bonitinho na mochila de natação, mochila de balé também, porque eu já deixo certo dentro da mochila a necessaire de cada lugar, e aí não perde, porque se eu fico, ah, eu vou pegar a necessaire e ficar jogando pra mochilas, não dá. Diferente da gente que é adulto, né, a gente é adulto, tem uma necessaire e leva, mas criança é melhor já deixar tudo organizado. E aí, eu vou fazer assim, ó, a necessaire da Lily pra escolinha, gente, olha que demais, ela ama os Minions, e esse aqui é a linha Colgate Minions, eu achei demais, 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 e aqui vem duas escovas, então dá pro ano inteiro, ó. Leva e coloca na caixinha, e esse é o gel dental que ela vai levar, confesso pra vocês, gente, que ela ama esse gel dental, então é o que fica no nosso banheiro, é o que eu coloco na bolsa de academia, na bolsinha de balé, e agora também vai pra escolinha dela, que é o gel dental Colgate Minions, da linha infantil, demais. Da Alaninha, eu separei essa daqui, gente, eu amo, ai gente, isso aqui, não sei, lembra muito Minifance, acho demais, acho demais, vou até abrir, vou mostrar pra vocês. E aí, é esse que a gente usa com a Alaninha, pra escola eu tô levando o sabor morango, mas aqui na nossa casa ela usa o sabor uva. Ai, hum, gente do céu, que lembrança que vem, que loucura, né? Como pode? Olha, parece que passa um filme na cabeça. E aí, da escolinha dela, eu vou levar o sabor morango, essa escovinha de dente que eu vou levar pra ela, ó, que é a Colgate Tange também. Olha que linda essa escovinha, gente! Essa é dela e essa é a da Lili. Aí eu vou separar tudo pra colocar na mochilinha, deixar organizadinho. Eles deixam lá na escola também, né? Sempre falo que eu acho que o horário de mais loucura na minha casa, eu preciso arrumar essa gaveta hoje, o horário de mais loucura na minha casa é esse, gente, a hora que elas estão se arrumando pra ir pra escola. Porque é dar almoço, aí tem que correr por rouba pra ir pra escolinha, tanta coisa que eu nem sei, eu nem sei, a gente só precisa ir. Essa é a realidade, só vai e vai. Minha, agora chegou a hora da gente cuidar da bovinhinha, dos dentinhos. Deixa a mamãe ver se saiu o dentinho novo aqui dentro. Olha pra mamãe. Ai, tá cheio de dentinho, mamãe! A escova da Alana é dos ninhons, da Colgate. Não, neném. É do neném, exatamente. Deixa a mamãe pôr a pasta pro neném. Abra a bocônia pra mamãe, lá no fundo. Deixa eu ver os dentinhos do fundo. Lá, vá, vá. Vamos cantar a nossa musiquinha? Escova o dente, tiriri, tiriri. Escova o dente, tiriri, tiriri. Escova o dente lá do fundão. Deixa a mamãe ver se cresceu o dentinho do fundão. Ai, gente! Ó, vamos fazer o seguinte? Alana, olha pra mamãe. Tic, tic. Olha quem tá aqui. Vamos deixar os ninhons entrar dentro da sua boquinha e tirar o bichinho? Vamos? Na panar. Pode ser? É. Legal. Vai, abre o bocão. Minhons, limpa o dentinho da Laninha. Abra o bocão pra mamãe. Minhons, limpa o dentinho da Laninha. Ó, agora o Minhons vai tirar o bichinho lá do fundão. Isso! Isso, filha! Agora do outro lado. Isso! Abra o bocão. Ai, olha só quem tirou o bichinho. Os ninhos, mamãe. Agora, a mamãe vai deixar você com a escova, escovando sozinha, enquanto a mamãe cuida do dentinho da Irmã. Vem, Lili. A criança aqui já tá muito inteligente. O que você quer? Mamãe começa limpando e você termina ou você começa a limpando e depois mamãe termina? Então, a gente vai começar lá pelo fundo e quem vai entrar vai ser os ninhos. Um, dois, três e... Vem comigo, Minhons! Me ajuda nessa batalha. Sai, bichinho. Sai, sai, bichinho. Sai, bichinho. Ó, deixa a mamãe te explicar. Mamãe já colocou tudo na mochilinha pra você. Sua escovinha, sua pasta dos ninhos que você gosta. Tá? Quem que vai cuidar bem dos dentinhos? A professora! Eu achei que era você! Porque você é muito bebê ainda, né? Mas é muito importante a gente cuidar dos nossos dentinhos. Meus amigos, tô aqui arrumando a mala. A gente viaja amanhã, né? Com as meninas. E aí, eu vou covar uma coisa pra vocês. Eu contei que eu deixo o necessaire pronta, né? Então, as necessaires de viagem das meninas sempre já estão prontas. Eu coloco dentro da mala. O que eu não contei... Dá oi, Cajuzera! O que eu não contei é que nessas férias eu deixei uma mala semi-pronta. Por que você vai tomar para as meninas? Porque amanhã a gente vai para o Piaí. Ah, tá bom. Eu vou amanhã... E rodando assim, ué? Ué, elas vão pra New York! Ué, ué, ué. Olha só, tô arrumando aqui o quartinho das meninas. E das meninas eu deixei também uma semi-pronta. Porque a gente ia pra chácara, aí vai e vai pra fazer tal coisa. Eu deixei a mala nessas férias semi-pronta, confesso pra vocês. Mas aí eu vou só agregando. Tipo, eu peguei uma roupa mais de sair, porque daí a gente vai pro aniversário e tudo mais. Então, eu já deixei arrumado aqui algumas coisas. Eu vou agora arrumar minha mala pra minha viagem sozinha com o Fer. Ai, meu Deus! Chamei o Caju aqui pra passar uma lista de vídeos pra ele entender, ó. Tava só pegando algumas roupas. E eu queria mostrar pra vocês, a gente tava falando sobre... O Fer contando. Sobre saúde bucal e eu vou mostrar o banheiro delas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente deixa aqui no banheirinho delas. Na verdade, fica tanto aqui no banheiro que elas tomam banho, como no meu quarto. Aí a gente tá sempre com eles. Aí, gente, no dia a dia, eu gosto de usar essa escova nela. À noite, eu quero fazer aquela limpeza mais geral no dentinho dela. A gente tem... Sempre como eu falei pra vocês, antes dela ir pra escola, é mais uma correria. Tipo, escovou ali, tem um tempinho, mas à noite é a hora que a gente faz aquela limpeza e quando ela acorda. Ela ama essa escova, gente. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que a Ju coloca o take e ela escolhendo qual adesivo ela queria colocar. Ela escolheu o adesivo que ela queria colocar. E aí, gente, olha só. A escova, ela vem protegida, que eu acho demais. Você liga e aí ela ajuda muito na limpeza com a criança. Acho isso demais, 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 demais. E eu uso, gente, essa pasta dental também, que eu acho muito legal. Olha, ela é de 2 a 6 anos. Eu gosto muito dessa linha também de Colgate. É uma linha nova, ó. Então, aqui, essa é que ela usa, de 2 a 6 anos. É de morango. E tem essa linha que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui junto com vocês, porque a outra tá lá no meu quarto. E aí, eu trouxe pra te arrumadinha aqui no banheirinho delas também. Essa aqui, pra Alaninha, que ela é de 3 a 24 meses. Ou seja, de 3 meses a 2 anos. Que é demais, 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 gente. Aí, eu deixo aqui, como eu falei pra vocês, essa daqui é a bolsinha da Lili de levar pro balé. Já deixo também com a toalhinha, com a escova, com a pasta de dente. Porque aí, é só colocar dentro da mochilinha. Eu tô tentando deixar ao máximo tudo organizadinho, assim, pra elas. Porque, pra não ter esse perigo de tipo, ai, chegou, esqueci. Então, eu tô fazendo necessários pra cada momento, que são muito importantes. E deixando sempre prontinho lá, né? Aí, gente, a animação da pessoa. Tá com a contagem regressiva, já. Pode levar, viu, tio, os produtos que você precisa. Ó, ela achou aqui, ó. Ela achou, esse aqui que ela tava querendo. Esse saco. Gente, ó, meu coração tá disparado, sério. Depois de 9 minutos, a gente vê o resultado. Tá louco? E eu ia dançar, e eu ia dançar, presta atenção. Tá, Chico? Eu vou colocar meu marido dentro desse saco, muito obrigada. Gente, as meninas chegaram da escola. Aí, ficou naquela correria. Olha o auge da minha gata aqui, ó. Olha ela, colocando todos os meus sapatos no pé. Com o chapéu, cantando. Bora pro... Nossa, ela canta o dia inteiro, amor. Bora pro banho, vida? Gente, vamos finalizar a nossa noite. É aquela loucura, né? Pega as crianças na escola, aí elas ficam a mil. Aí, é, esquenta a janta pra elas, aí dá jantinha. Aí, vai pro banho. Agora, vai pro banho, ó. E aí, eu com o filho, a gente tá assim, ó. Isso que, naquela hora, eu tava filmando pra vocês, eu gravei ainda pro canal. Pro canal, que doida. Pro Instagram. Recebidos. Aí, fiquei um tempão gravando, entregando várias coisas. Aquela loucurinha, né? Que a gente ama. Mas, gente... Ter criança em casa é muito bom. Fala sério. Olha que gata. Você é demais, meu amor. Mamazinho pro... Vocês tão cantando música? Vou cantar, ó. A dona aranha subiu pela parede. Já a chuva pode ir e a derrubou. Já passou a chuva. Ai, que linda. Olha que linda, gente. Chega esse horário, gente. Estão tudo cansadas. Chegou a hora de descansar. Eu também tô cansada. Imagina, né? Filhada. Né, meu amor? Gente, então... Beijo, boa noite. Beijo, galerinha. Beijo, boa noite pra galera, melhor amiga. Beijo, boa noite. Balançou bem, hein? Beijo, galera. Tchau, tchau. Beijinhos. Moça Lilice tá deixando a galera toda tontinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, papai. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.